Vai violino, mostra o seu poder As que comandam vão no tra, 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 tra As que comandam vão no tra, 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 e acelera As que comandam vão no tra, 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 tra Ravigadora no comando, vai Paredão zangado, grave tá batendo Médio tá no talo, corneta tá doendo Ele tá zangado, tá querendo falar Já tá todo armado, tá pronto pra atirar Pega a metralhadora A vingadora vai no tra, 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 tra O violino vai no tra, 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 tra As que comandam vão no tra, tra Acelerou, tra, 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 tra Meu paredão já tá no tra, tra Vou ensinar assim Tra, 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 tra As que comandam vão no tra, 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 tra Tra, 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 tra Minhas dalminhas vão no tra, oh, 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 oh Tra, 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 tra As que comandam vão no tra, tra Eu vou acelerar Tra, 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 tra As que comandam vão no trá, trá, trá Sinta o solo do poder Pega a metralhadora